Pergunta, o que é um booster de ar comprimido? O booster é um tipo específico de compressor. Ele produz o ar ou gás de média a alta pressão que algumas aplicações precisam, como corte a laser, formação de plásticos, produção de garrafas PET e detecção de vazamentos. Um compressor de ar padrão utiliza o ar ao nosso redor e o comprime até uma pressão de 13 bar. Um booster, por sua vez, pega esse ar comprimido e aumenta sua pressão até 350 bar. E alguns vão até 1000 bar. Para administrar essa alta pressão de forma eficiente, um booster geralmente se utiliza de uma tecnologia de pistão especialmente projetada. Enquanto alguns compressores conseguem atingir altas pressões por conta própria, eles consomem muita energia. Juntar um compressor em um booster reduz os custos com energia. E além disso, o compressor padrão pode ser usado para outras aplicações no local de produção.